O galo, o galo, só, o bolso de Paraty vai desmalhar de novo, é só isso aí, olha, aí, como tem isso aí, cara, tem isso aí de Paraty, vem, aí, só, só, aí, olha isso aí, olha, só, aí, raça, olha isso aí, olha, tá vendo só, força de Paraty aí para desmalhar, aí, vamos embora, vamos safar, vamos safar isso aí, tem coisa, tem coisa para safar, não fica rapaziada, não fica rapaziada, aí, vamos embora, é isso, rapaziada do grupo,